Fala pessoal da Car Power, tudo bem com vocês? Meu nome é Janiel Moreira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e o assunto do vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar pra vocês a respeito desse final de semana falei pra vocês que eu ia revelar pra onde que a gente ia e vou revelar nesse vídeo aqui duas novidades além da viagem que a gente vai fazer, a gente vai pegar a estrada de BMW 325 e vai mostrar bastante coisa pra vocês e bora lá, sem mais enrolação, sem mais ainda logo, já peço pra vocês pra que vocês deixem o seu like se inscrevam no canal pra vocês serem notificados sempre que eu postar um vídeo novo aqui vai ter um vídeo todo dia e daqui a pouco eu vou começar a gravar dois vídeos por dia e assim se a gente puder gravar três vídeos por dia porque tem muito conteúdo esse assunto de carro, essas coisas, tem muito conteúdo legal então peço pra vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho pra que vocês sejam notificados sempre que eu postar um vídeo novo ok pessoal, bora lá então a princípio já vou começar com uma notícia bem legal que vai fazer com que a qualidade do canal melhore ainda mais o pessoal tem perguntado pra mim se eu tenho gravado os vídeos com câmera porque a qualidade tá boa mas não pessoal, eu gravo com o celular, eu gravo com o meu iPhone e realmente a qualidade de vídeo do iPhone é indiscutível os haters do iPhone podem falar em relação a câmera de Android que tem muitos Androids muito bons mas câmera de vídeo não tem o que falar realmente o iPhone é o melhor que tem pra vídeo gravar em 4K dava pra continuar? dava pessoal, dava pra continuar porém o que acontece, se eu começar a gravar com o iPhone pra vocês a estrada não vou conseguir dirigir com as duas mãos do volante, não vou conseguir ter a minha visibilidade e mostrar pra vocês quando eu olho no retrovisor, vocês verem que eu olhei no retrovisor quando eu olho do outro lado, vocês verem que eu olhei do outro lado então vai ser muito mais legal, muito mais divertido, muito mais gostoso vocês tem a sensação do que eu tô tendo, a mesma visão que eu tô tendo então por isso que eu peço pra vocês me ajudarem pessoal, tô fazendo um investimento grande no canal comprei uma GoPro, comprei uma GoPro muito boa, gostei bastante nessa GoPro uma das melhores que tem no mercado hoje pra poder trazer a melhor qualidade possível pra vocês no vídeo o meu vídeo vai ser hoje, mas não vai mostrar tanto a minha cara mais vai mostrar mais a pista, a estrada, o painel do carro isso vai ser muito legal, muito divertido a gente tá junto aí nessa caminhada rumo aos mil inscritos aí que falta bastante ainda, mas um dia a gente chega lá então peço pra você me ajudar com a sua inscrição com o seu like, comente aqui pro YouTube entender que o meu conteúdo é interessante que o meu conteúdo é bom pra você peço essa grande força e pode ter certeza que a gente vai crescer junto vou deixar pra vocês aqui o meu Instagram o Instagram da Carpower exclusivamente pra postar sobre a BMW sobre os meus futuros carros, por exemplo e a gente vai se divertir muito ainda você pode ter certeza que vai ser um dos melhores canais de entretenimento que você vai ter aqui no YouTube e a segunda coisa pessoal, vou revelar pra vocês pra onde que a gente vai a gente vai viajar, pessoal, pra Maringá a gente vai pra Maringá vai ser a passeio, mas vou querer mostrar tudo pra vocês a gente vai procurar bastante coisa louca lá eu sei que tem bastante carro diferente bastante novidades então tenho certeza que vocês vão gostar vou tentar gravar tudo pra vocês e provavelmente nos dois próximos vídeos já vai ser com a GoPro amanhã eu vou começar a gravar o vídeo da estrada na ida e eu já vou estar com a GoPro no começo ali até uma certa parte eu vou estar gravando com o celular mas vou tentar gravar a maior parte que eu puder pra vocês e depois já vou começar a gravar com a câmera nova aí com qualidade melhor até do que a do iPhone e com visibilidade muito melhor que vocês vão ter a mesma visibilidade que eu tô tendo das coisas então vai ser muito mais divertido e muito mais emocionante pra vocês que estão aí vou gravar reações vou gravar os carros diferentes vou gravar bastante coisa pra vocês então novamente peso pessoal se inscrevam no canal deem seu like comentem é como eu disse pro YouTube entender que o meu conteúdo é interessante pra vocês pra sugerir meu vídeo pra vocês compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar a gente a crescer cada vez mais isso aí pessoal vou ficando por aqui amanhã cedo a gente já volta com um vídeo insano amanhã cedo a gente já vai começar já vai começar a gente já vai pegar a estrada amanhã tá pra essa viagem que tem tudo pra ser uma das mais divertidas aí do canal apesar do canal ser novo tem tudo pra ser o vídeo mais legal do canal aí e a gente vai fazer uma sequência de vídeos de um a dois vídeos por semana até na segunda-feira então até segunda-feira a gente vai ter uns 5, 6 vídeos aqui no ar e eu conto com a presença de vocês em todos eles conto com vocês na inscrição no like nos comentários compartilha com os amigos nem que for com um amigo só vocês vão ajudar pra caramba pessoal um grande abraço vou ficando por aqui até amanhã no próximo vídeo que vai ser insano tchau, tchau